O que é que tu pensas que estás a fazer? Largo-me, seu corraivoso. Esta moldura foi uma prenda de casamento e eu vou levá-la comigo. O tanas é que levas. O tanas. Nem que me caia um raio em cima da coronadura. É que tu vais levar uma fotografia do meu António. Ah, é a fotografia que quero. Eu não quero a fotografia para nada. Tome lá a porcaria da fotografia. Eu só de olhar para ela dá-me nojo. Dá-me vontade de vomitar. Mas aqui não levas nada. Não levas... Pronto. Está satisfeito? Já viu o porcaria que fez? Você está bem a destruir. É tudo o que você faz bem a destruir. Você destruiu esta família a mentir e a roubar e agora quer destruir a minha vida. Então cala-me essa boca de esgotos. Que daí só sai merda. Veja só o espelho. Até os olhos estão vermelhos de tanta inveja. Você é o invejoso e agora quer dar cabo da minha vida e por isso é que matou o meu marido. Eu não matei ninguém. Ah, não? Olha, a polícia pensa ao contrário. Mas a justiça vai ser feita e você vai apodrecer na prisão. Tu sai daqui. Desaparece-me da vista. Sai daqui. Já vou até-se-me guardar a porcaria da fotografia. O saco. Sai. Sai, sai, sai. Então, o que é que se passa aqui? Tu, te atira-me esta mulher da frente e se com perca a cabeça. Você perdeu a cabeça no dia em que matou o meu marido. Mãe, por amor de Deus. Vai, já chega. Leva a minha mãe para lá para cima se achou. Claro que sim. Isadora, venha comigo. Está muito nervosa. Venha. Eu vou. Eu vou. Eu vou-me embora porque esta casa cheira mal. Esta casa cheira a sangue. Mãe, por amor de Deus. Sangue. 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 Calma-se lá. Não se pode picar com ela, então. Ela começa a falar vira-lhe as costas. Qualquer dia fico cego e não sei o que lhe faço. Não, não fica nada. Vai. Calma-se lá. Eu vou... Sente-se um bocadinho. Vou buscar um copo com ela. Tchau.